Música Oferecimento CIEAM Música Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio Uma parceria entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat No programa de hoje, nós viemos até a sétima edição da Feira Internacional da Amazônia Onde vamos conversar com personalidades do setor produtivo local E apresentar as grandes novidades de todas as indústrias aqui instaladas Confira o programa Música E aqui ao meu lado, nosso grande anfitrião Tomás Nogueira, superintendente da Zona Franca de Manaus Tomás, grande prazer em tê-lo de volta aqui no nosso programa Ponto de Equilíbrio Dessa vez na sua casa, que nesse momento é a Feira Internacional da Amazônia Qual a tua expectativa para esse grande evento? Marcelo, satisfação estar aqui de novo Que tive a honra e a oportunidade de ser um dos seus primeiros convidados O segundo convidado do programa Ponto de Equilíbrio Você está vendo? É como eu tenho uma boa memória Mas é uma satisfação Eu acho que nós superamos enormes dificuldades para estar aqui Eu tenho de reconhecer o trabalho da nossa equipe O meu esforço é não atrapalhar, coordenar, ajudar nisso Mas não pode deixar de registrar, inclusive, os parceiros Sejam as empresas, os expositores, prestadores de serviço Nós estamos aqui no estande de um grande prestador de serviço Uma integração muito boa O que nós queremos mostrar? Primeiro, o estágio atual A nossa capacidade, a pujança do nosso polo industrial Trazer para cá também, para a interlocução, outros investidores Aumentar essa rede de interlocução Uma oportunidade para mostrar qual é a nossa realidade nesse polo industrial Eu acho que essa é uma tarefa muito importante Vencer esse desconhecimento Cada vez que a gente traz pessoas que se assenhoram do que é o polo industrial de Manaus Eles se tornam apoiadores desse modelo Mas também discutir nos nossos grandes seminários as nossas alternativas para o futuro Ontem, na abertura, o governador, o prefeito, o secretário Schaeffer E eu mesmo tivemos todas as oportunidades de falar Sobre o grande desafio É que, cumprida a promessa da presidenta O compromisso da presidenta Que vai acontecer O que é que nós vamos fazer nos próximos 50 anos? Então, isso é fundamental Isso é importante A economia tem uma dinâmica muito própria E nós precisamos estar preparados para esse futuro Daí o mote da nossa feira É o passe para o futuro A expectativa dessa pauta acontecer ainda este ano Ou isso vai ser uma discussão levada para 2014? Sabemos que há um impasse Há uma negociação em curso Se você perguntar a minha expectativa Eu creio que a gente consegue fechar esse 2013 Antes do recesso Mas te digo que, de toda forma Isso não se prolongará por 2014 Isso será fechado logo O compromisso é claro A presidenta reiterou esse aspecto E isso nos dá uma tranquilidade No sentido do planejamento Aliás, isso nos cria uma responsabilidade No sentido da reflexão dessa evolução Nós chegamos a um bom ponto Nós chegamos a um bom termo Mas nós não podemos dormir E se acomodar nesse estágio É preciso que a gente acompanhe a evolução É preciso que a gente amplie o que temos Mas também que a gente busque a diversificação da nossa economia Considerando a nossa realidade geográfica Considerando a biodiversidade Esses aspectos todos Nós aprendemos com a diversidade ao longo dos anos Se nós chegamos a um faturamento de 80 bilhões Produzindo no meio da floresta Longe dos centros consumidores Longe dos insumos Nós podemos fazer muito mais Tomás, esse ano foi um ano que o modelo Zona Franca Experimentou algumas dificuldades Mas também surpresas muito positivas Exemplo O incremento na produção de tablets Na ordem de 48% Saldo de empregos Mais 5 mil empregos no saldo positivo Então O que esperar para 2014 É um ano de Copa do Mundo Setor de eletroeletrônicos aquecido Ainda temos problemas no setor de duas rodas Por exemplo O crescimento ainda é muito pequeno Então não realmente não Não foi um ano bom Ainda preocupa Mas qual é a tua expectativa em relação a 2014? Nós teremos um ano efetivamente quente Para a produção, para o faturamento Para a geração de emprego, para a inovação Que eu sei que esse ano também há um enfoque na feira A temática da feira está voltada à inovação O que é muito importante Mas qual a tua visão, tua avaliação Em relação à estratégia de 2014? Marcelo, eu diria que nós temos de olhar a realidade Num ser ufanista, ser realista Eu tive a oportunidade na reunião do Conselho da SUFRAMA De dizer uma coisa muito simples Não foi um ano fácil, não foi um ano simples Mas se nós retirarmos Os números em termos de faturamento E emprego As dificuldades do polo de duas rodas Nós vamos ter crescimento expressivo Com mais de dois dígitos Em todos os outros setores O tablet se virou O grande estrela da temporada O grande sonho de consumo do brasileiro Por uma razão muito simples, exatamente Porque virou o sonho de consumo Os dados, na verdade, são os seguintes Nós começamos a produzir tablets Em meados do ano passado Após uma enorme discussão Se nós tínhamos ou não competitividade Nós participamos dessa discussão Ainda na Secretaria de Fazenda Mostramos que tínhamos competitividade O governo se mobilizou Nós ajustamos a legislação Ganhamos mais algumas vantagens No PIS e COFINS No ano passado todo No semestre Nós produzimos 200 mil tablets Esse ano nós vamos produzir Em torno de 3 milhões de tablets 3 milhões de tablets E isso, o número é crescendo Nós temos sim competitividade informática Nós estamos crescendo em outros segmentos Há outros produtos É nesse momento É nesse momento e não em outro Antes que nós tenhamos problemas Que nós temos de buscar essa diversificação Então é por isso que a gente está discutindo a inovação É por isso que nós colocamos Alguns seminários aqui Como seminário de design No esforço de nós irmos além da manufatura Do desenvolvimento de produtos Dessa expansão das nossas possibilidades Eu estou confiante Tivemos hoje, durante dois dias A participação intensa do secretário Ricardo Schaeffer Conhecendo a nossa realidade Discutindo Cobrando, fundamentalmente Cobrando o encaminhamento das soluções Eu creio que nós vamos chegar no curto prazo Na questão do CBA Nós vamos resolver inclusive as questões administrativas da SUFRAMA É uma cobrança que nos apoia Esse que é o fato E eu acho que nós vivemos um bom momento Superintendente Tomás Nogueira Muito obrigado pela tua participação Parabéns a você e a toda a equipe da SUFRAMA Por mais essa belíssima edição Da Feira Internacional da Amazônia Os estandes estão muito criativos Muito ricos, muito bonitos E eu tenho certeza que a melhor propaganda Do nosso modelo está sendo feita nesse evento Eu acabei de receber alguns representantes do Instituto Fraunhalver da Alemanha E também, anteriormente, o secretário da Embaixada Coreana Que era a primeira vez que visitava Manaus As palavras de ambos são no único sentido É impressionante Nenhum deles esperava encontrar o que nós temos aqui O sucesso dessa feira é da equipe Mas é também o sucesso de todos os nossos parceiros Que se empenharam, que estão aqui presentes Que investiram para mostrar essa realidade Uma vez mais Obrigado pelo espaço Sucesso Muito obrigado Oferecimento CIEAM Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro O que é 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 o que Tchau.